Olá, meu nome é Sebastião Ernesto, sou médico anestesiologista e vou continuar falando sobre eletroencefalograma processado. Esse vídeo é uma miscelânea de algumas associações de drogas e que podem interferir na apresentação do eletroencefalograma processado e aqui nesse primeiro diapositivo temos aqui a representação de quatro substâncias, tanto a representação do eletroencefalograma bruto quanto a representação do espectrograma. Então o Propofol, que a gente sabe que tem uma representação dominante de ondas de oscilação alfa e ondas de oscilação lenta e delta, com pouca representação das ondas teta, fazendo com que haja quase nada de representação das outras ondas. Então na indução da anestesia ocorre normalmente um aprofundamento mais intenso com redução da frequência e aumento da amplitude de forma importante devido àquela primeira dose de bolos do Propofol e depois, quando há estabilização da concentração sanguínea, então ocorre aquela manutenção do padrão característico até que quando a interrupção esmaece a apresentação de cada uma das ondas de maior expressão do complexo eletroencefalográfico para apresentar depois a dispersão de ondas progressivamente de maior frequência e menor amplitude, surgimento das ondas alfa, beta e gama na sequência até o despertar do paciente. Em relação aos anestésicos inalatórios derivados do éter, então é um padrão característico, obviamente muda um pouquinho de um de um para o outro na intensidade, muda um pouquinho de acordo com a concentração oferecida do céu florano, a gente sabe que no momento do despertar começa a assumir as ondas beta gradativamente, tem um padrão que fica um pouquinho parecido com o padrão de representação das ondas da hipnose do Propofol até que ocorre então a interrupção da do agente anestésico e começa a surgir também ondas de maior frequência e menor amplitude. A ketamina que tem esse padrão importante de dispersão de ondas de grande frequência, ela que dependendo da dose pode ser mais ou menos importante, mas apresenta uma expressão de ondas lentas e delta, mas com a representação de ondas de maior frequência, as ondas beta e ondas gama surgem como característica da ketamina. Isso faz com que muitas vezes, quando a gente introduz a ketamina na apresentação, na anestesia de um paciente que está recebendo o Propofol ou o céu florano, começa a aumentar um pouco o valor do índice espectral da entropia, enfim. Então, aquele índice de hipnose começa a aumentar, não que o paciente está acordando, mas a ketamina tem essa característica de ativar padrão de representação que é carregado ali de ondas beta e ondas gama. E a dexmeda, estou medindo que tem esse padrão importante de ativação de ondas lentas e delta, quando em doses menores elas têm as espículas que aparecem periodicamente, a cada um a dois segundos aparecem aqueles fusos de estimulação que começam a carregar ali na frequência de 9 até 15 hertz, que é característico da utilização da dexmeda em doses mais baixas, mas quando a gente aumenta um pouco a dose, então começa a diminuir a representação desses fusos, dos spindles, que surgem com a dexmeda tomidina, que é a semelhança àquele do sono não-rem, para aparecer um padrão mais parecido com esse aqui, que também é característico do sono não-rem, mas aqui já é do estágio 3, enquanto aquele padrão com os fusos é mais do estágio 2, do sono não-rem. Mas quando a gente associa essas coisas, começam a aparecer coisas diferentes desse padrão. Então aqui, por exemplo, nessa anestesia, foi iniciada a indução com o propofol, que faz aquela redução importante da frequência de estimulação, as ondas começam a aparecer com frequência bem menor, com a amplitude bem maior, características das ondas de oscilação lenta e delta, para depois, quando há redução daquela dose, começa a surgir aquele padrão que eu falei anteriormente, a gente já viu várias vezes, da padrão alfa e delta. Mas aqui ele associou um agente anestésico inalatório do tipo éter, que começou a preencher aqui a região de oscilação teta, aquela oscilação de 4 a 8 hertz, que fica entre as ondas de padrão alfa e onda de padrão delta. Então começa a encher ali tudo vermelhinho. E aí, em determinado momento, ele recebe a ketamina. E a ketamina, a gente lembra, que aumenta a ativação de ondas de oscilação maior, podendo aparecer ondas beta, que são aquelas ondas de frequência de 12 a 25, e muitas vezes, se você dá uma dose maior, você pode ter até mais que isso. Mas esse paciente aqui, ele começou, ele teve esse padrão de estimulação alfa e beta durante quase todo o tempo, porque ele manteve a infusão da ketamina. Teve, em determinado momento, que ele recebeu um bolo de propofol. Talvez ele tenha sido iludido pelo valor de índice de hipnose, que aumentou um pouco, alguma demonstração hemodinâmica, que sugeriu que o paciente estava saindo um pouco de plano. Enfim, ele fez o propofol aqui, uma dose de bolos, e provavelmente essa dose de bolos, uns 20 minutos depois, se manifestou na associação com o desflorano que estava sendo utilizado, com uma dose que talvez fosse excessiva para esse paciente, aparecer esse momento aqui de supressão, que é essa faixinha azul que aparece aqui. Mas depois, quando o efeito sumiu, voltou mais o padrão aqui de estimulação do alfa, teta e delta, e mostrando que há uma predominância da assinatura do desflorano, mas ainda com alguma ativação de ondas um pouco mais rápidas, aquelas oscilações ainda, resquício da ação da ketamina que foi utilizada anteriormente. Até que se interrompe a administração de tudo, e aí o paciente começa a apresentar ondas de ativação de frequência mais rápidas, as ondas de beta e gama começam a surgir, demonstrando despertar desse paciente. Nesse outro exemplo, o paciente também começa com uma dose de bolos de propofol, e logo depois ele começa a receber o desflorano, que mantém aquele padrão alfa, teta e delta, mantendo aqui durante todo o tempo essas três faixas de frequência bem cheinhas. Mas ele recebe a ketamina também, essa ketamina gera uma ativação de ondas de oscilação alfa e beta, mostrando aqui essa elevação do vermelhinho até lá em cima. Então, durante quase todo o procedimento, não mostra até o fim aqui, tem essa parte preta, porque essa figura desse diapositivo foi retirada de um curso, e aqui ele deixou em preto para ele gerar a pergunta seguinte do curso em questão. Nesse outro exemplo, o paciente recebe o propofol, mostra aqui uma queda importante do nível de consciência, o padrão que era cheio do paciente desperto, tinha alfa, tinha beta, gama, e aí ele recebe o propofol, aquelas ondas de oscilação bastante rápidas, e não são essas aqui, essas ondas estão nesse momento, mas aqui ele começa, ele apresenta essa queda na frequência e aumenta na amplitude, mostrando ondas predominantemente lentas, 0 a 1, 0, 1 a 1, ondas delta de 1 a 4 e ondas teta de 4 a 8. Um pouquinho, quase nada de ondas alfa, porque ele acabou de receber a dose de indução, ele ainda está bastante suprimido. E logo depois ele começa a apresentar o padrão da assinatura da hipnose do propofol. Ele mostra aqui, cai de novo, porque ele recebeu esse outro bolo, mas esse outro bolo usa aqui, então cai de novo aqui, mas nesse trecho e depois durante todo o procedimento, até o momento 100 minutos, ele apresentou o padrão alfa, 8 a 12, e o padrão lento e delta até 4 hertz, de 8 a 12, que é o teta, ele tinha uma representação muito menor, então fica com essa assinatura. E no final do procedimento, ele que recebia o propofol em fusão junto com o remifentanil, ele interrompe tudo no momento 100, e aí ele esmaece tudo, ele começa a separar, que a onda alfa começa a ser substituída por onda de maior frequência, onda beta, onda lama, e aí o paciente está despertando. Então, a gente vai ver que o remifentanil, como opióide, ele não interfere pela própria, de maneira direta, na assinatura e nem no padrão eletroencefalográfico. Teoricamente, ele não deveria mudar o valor do índice de hipnose, o que faz, às vezes, mudar o índice de hipnose nos dois remifentanil, quando o paciente faz hipotensão e acaba diminuindo o fluxo sanguíneo cerebral em algumas situações. Aqui, de novo, ele recebe, ele começa essa anestesia aqui, recebendo o seloflurano, ainda em dose pequena, ele não consegue preencher aqui o padrão de oscilação teto. Ele fica parecido com o protofol, que ele está em dose pequena ainda. Então, ele fica com ondas alfa e ondas delta. Aqui, ele recebe a ketamina, que faz disparar aqui, aumentar a frequência das ondas alfa e até o surgimento de ondas beta. Depois, ele fica com a infusão, que vai fazer com que, de vez em quando, essas oscilações apareçam com frequência bastante elevada. Então, durante o seloflurano, quando aumenta aqui um pouco a concentração do seloflurano, você vê que começa a preencher mais a faixa que corresponde às ondas teta, oscilação de 4 a 8 hertz. Então, fica onda alfa, teta e delta aqui, preenchendo mais em menino, devido ao aumento da concentração de seloflurano. E aí, nesse momento, ele começa a receber o óxido nitroso e interrompe o seloflurano. Então, o seloflurano interrompido some a representação importante de ondas alfa, naquele momento inicial, onde ainda a associação tem uma intensificação de ondas delta, mas quando o seloflurano é eliminado, ele começa a apresentar aquele borramento característico do óxido nitroso, com ondas beta, até algumas ondas de gama. E quando tudo é eliminado, então, aparecem aquelas ondas carregadas de bastante frequência que correspondem ao despertado paciente. Aqui, de novo, o paciente recebeu o tropofol de indução, teve aquela resposta importante, depois ele começa a diminuir a concentração sanguínea, e começa a ter a sua representação alfa importante. Mas, ao mesmo tempo, ele mantém a infusão de propofol e a infusão de remifentanil. E essa infusão vai manter esse paciente durante todo o período com o padrão alfa e delta até o fim da cirurgia, quando ele termina a infusão de propofol e remifentanil, e começam a surgir as ondas de maior frequência e de menor amplitude. O paciente está acordando. Aqui, ele fez uma demonstração nessa figura, mostrando que a associação com o remifentanil não muda de maneira significativa o padrão eletroencefalográfico do paciente que usou o propofol. O propofol sozinho, o propofol com o remifentanil, e o propofol com o remifentanil de novo. Então, não tem diferença no padrão de estimulação eletroencefalográfica no paciente que recebeu o remifentanil. Só aparece se houver distúrbio hemodinâmico causado pelo remifentanil, que é o que se espera que aconteça. Nesse outro paciente aqui, de novo, ele começa a anestesia com o propofol, faz a indução do propofol, tem um momento aqui de alfa e delta do propofol característico, e à medida que ele vai absorvendo o cérebro flurando, ele começa a carregar na frequência teta. e ele vai manter, vai interromper depois o cérebro flurando, vai manter só a infusão do propofol, e durante essa infusão do propofol, ele tem a representação normal no espectrograma, mostrando ondas alfa e delta com o padrão importante da assinatura dessa droga, sem a representação teta. Depois ele aumenta um pouco a dose aqui, e ainda associa o remifentanil. Quando ele aumenta a dose, ele tem um aumento da expressão alfa e delta, mas continua sem as ondas teta de grande representação aqui, até que interrompe tudo de novo, que tem o surgimento das ondas de maior frequência, mostrando que o paciente está acordando. Ondas delta e ondas gamma são ondas de maior frequência, as ondas beta de 12 a 25, e as ondas gamma de 25 até 80 hertz são as ondas que representam o despertar do paciente. Bom, só uma miscelânea de índice, de misturas para a gente ver que a coisa, a princípio, parece um pouco complicada, mas com a observação das diferenças, a gente vai percebendo que tem bastante lógica na apresentação de cada um, dá para a gente aprender isso aí fácil, é muito bacana. Espero que tenham gostado da apresentação, do conteúdo, e muito obrigado pela companhia. Obrigado. Obrigado. Obrigado.